Opa! Ricardo Sander aqui do canal Dicas para Violinistas e nesse vídeo aqui eu vou falar para você sobre violino de luthier. É o melhor violino que existe? Se eu comprar de qualquer luthier já é um violino top? Bom, antes de começar não se esqueça, se inscreva no canal, deixa o seu like no vídeo, comenta, ativa o sininho para você ser notificado aí sempre que eu tiver um vídeo novo, ou que estiver fazendo uma live ou uma ao vivo aí no YouTube, ok? Para você não perder nenhum detalhe. E vou pedir para você, se você gosta dos vídeos, se você tem gostado, uma forma de agradecer é você seguindo os canais que eu estou indicando aqui embaixo que é o do Guilherme Sander, do meu filho, no Instagram e no YouTube. Ele tem 8 anos, toca violino, vai fazer o concurso de violino lá de Porto Alegre, tá bom? Então acompanha essa trajetória dele aí, ok? Dá uma forcinha para ele lá no canal dele. E também o canal Estação For Strings, que eu faço parte, eu e mais três amigos, vai lá para você conhecer. É um canal muito bacana, que a gente está pouco a pouco crescendo e postando conteúdo lá. Bom, Ricardo, eu tinha um violino de luthier e aí eu comprei um violino Eagle 644, sei lá que violino que é, que o cara me falou. Bom, desculpa, não estou lembrando agora o nome da pessoa. E agora esse violino que eu estou é melhor do que o violino de luthier. Bom, vamos lá. Meu amigo, depende muito do luthier. Às vezes é o picaretier, né? Que nem o Vlamir lá de Tatuí fala. Acho que era ele que falava isso, picaretier. Que é o cara que é picareta. Está cheio de picareta, gente. Não é só na loteria, né? É em qualquer lugar. É no violino, é na viola, é no violoncelo, é no mecânico, é no... Em todo lugar tem picareta. Você não sabe disso? Se você é muito novo, talvez às vezes você não saiba que picareta tem em todo lugar. Então tem que tomar cuidado. Ricardo, que cuidado que eu tenho que tomar? Cuidado. Às vezes você vai num cara que... É o que eu sempre falo aqui nos vídeos, né? Como que eu sei se o cara é bom? Se ele tem resultado. Se ele tem resultado. Né? Ah, meu Deus, eu vi aqui o canal do Ricardo. Dicas para violinistas. Quem é o Ricardo? Ele toca onde? Está aí o meu currículo na descrição do vídeo, né? Pô, o Ricardo toca na Orquestra Sinfônica de Indaiatuba. Ah, tá. Ou ele tem o Centro Suzuki Indaiatuba. Deixa eu ver o Centro Suzuki Indaiatuba. Deixa eu ver os alunos do Ricardo. Pô, caramba, os alunos do Ricardo estão tocando bem, cara. Olha que postura. Olha que afinação. Olha os alunos todos tocando muito bem. Opa, peraí, legal. O que mais que o Ricardo fez? Ah, ele fez aula com fulano de tal, com ciclano. Ah, ele toca aqui. Ah, ele já tocou ali. Ah, ele já participou disso. Né? Opa, legal. Posso confiar no Ricardo, porque ele tem resultado. Né? Então, você vai ir atrás de um luthier, que o cara, na verdade, ele era, sei lá, torneiro mecânico. Aí, ele resolveu começar a fazer luteria e, porque lá na cidade dele, na região, não tinha ninguém. Então, ele começou a fazer. Ele mexia com, sei lá, ele era marcineiro. Aí, ele começou a fazer uns negocinhos, aparecer violino pra ele arrumar. Aí, ele começou a ver vídeo no YouTube e, agora, ele vai... Então, meu, poxa, cuidado, né? Você vai mandar o seu violino ajustar num cara que você não conhece? Hoje, com a internet, a facilidade que se tem, né, de você ver, poxa, esse cara tá em qual cidade? Ah, ele tá em tal cidade. Quem que conhece ali? Deixa eu ver. Violinista nessa cidade. Ah, pô, tem fulano de tal. Esse cara aqui, profissional. Deixa eu perguntar, viu? Você conhece fulano de tal? Você conhece esse luthier? Quem que... Ô, você é luthier? Quem que tem violino seu? Cadê os seus violinos? Deixa eu experimentar. Deixa eu levar pro meu professor. Né? Não vai sair comprando. Vai encomendar um violino de um cara que ninguém te deu referência, que ninguém... Não dá. Não tem como. Né? Tá bom? E eu conheço também luthier que o cara não tem formação, não tem formação acadêmica de luthier, e o cara arrebenta. O cara faz violino bom, o cara toca, o cara ajusta os violinos pra gente tocar muito bem, né? Você tem que ver se o cara tem resultado. Então aí, esse amigo aí do canal aqui que comentou que tinha um violino de luthier, né? Que às vezes nem é de luthier. Pô, uma época aí, quantas vezes a gente chegou a ver violinos chinês, que o cara pegava o violino chinês, chinesinho, envernizava, lixava, tirava todo aquele verniz cascorento do violino chinês, e aí ele envernizava bonitinho, deixava bonitinho, fazia uns risquinhos, e vendia como violino alemão, como violino francês. E aí o pessoal ficava achando que tinha um puta violinão, né? O cara tava tocando com um violino de 300 reais e tinha pago 3, 4 mil reais. Por quê? Porque vai cair na onda dos picareta. Então, sempre procure saber se a pessoa que você vai levar o seu instrumento, ou que você tá querendo comprar um instrumento, se ele tem resultado, né? Tá cheio de luthier. Procura saber os resultados de cada um, e aí você vai conseguir chegar num luthier bom. Tá bom? Dificilmente, né? Eu não conheço até hoje um violino de um luthier mínimo que seja, de qualidade, que o violino eagle vai ganhar desse violino. Desculpa, não tem, né? Então, se esse cara, se esse violino desse luthier, o violino eagle foi melhor que esse, então esse cara era um picareta, provavelmente. Tá bom? Se você gostou, deixa o seu like, segue os canais do Guilherme, Sander aí do meu filho, e também do Estação Forrest Fins. Dá essa força pra nós. Obrigado, até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.